E aí galera, beleza? Bem-vindo aqui a mais um vídeo, como vocês já viram aí no título, esse vídeo é um vídeo muito, muito maneiro Olha só, eu vou ensinar vocês aqui aonde comprar em site confiável, cara A loja aqui ó, jogarmine.com.br, vocês estão vendo aí no site, mas é muito, mas muito fácil Olha só, a gente tem uma conta aqui ó, R$29,90, você pode comprar aqui ó, é um Minecraft compartilhado Nesse Minecraft compartilhado aqui, você pode acessar, você pode jogar em casa, pode jogar online, você pode fazer o que você quiser Só que outras pessoas também vão estar utilizando a mesma conta, então tipo se tiver ranking em algum site, alguma coisa assim Você vai ter junto com a pessoa, agora se você tem um pouquinho mais de dinheiro e você quer pedir pro seu pai no Natal E sei lá pra quando, mas você quer jogar, você quer entrar no site, você quer ter o seu ranking, tudo teu, só seu Você pode pegar esse Minecraft completo aqui ó, é o jogo original por R$94,90, mas tá muito barato, cara Tá muito barato, e aí você pode gravar, você pode fazer um monte de coisa, inclusive gravar com a gente também Entendeu? Vira e mexe a gente tem um monte de séries aí, como o Mini Brother, enfim, tem uma pancada de séries que você pode participar E aí você precisa do Minecraft original Então aqui ó, na loja jorgarmine.com.br, tá muito fácil de comprar Tem outros sites aí que vocês vão ver que estão anunciando, ah Minecraft por R$40 completo, R$30 Galera, não se engane, de verdade, porque tem muitos aí que vão ficar dois meses só funcionando e depois ó, já era, babau Então aqui ó, o site tá muito legal, tá muito fácil, você pode clicar aqui ó, sobre a compra, aí explica aqui o que você precisa Entendeu? Você vai receber a sua conta depois de alguns dias, rapidinho eu vou entrar em contato com você Ou de repente até na hora, tudo dependendo de quando você compra, se for dia de semana é mais fácil ainda E aproveitar também pra fazer um merchan aqui ó, olha aqui ó, o melhor livro do ano aí ó Herobrine, olha quem escreveu aqui ó, olha aqui ó, olha aqui ó, Adriano Irmão Então galera, você também pode adquirir o livro, porque aqui ó, na loja aqui ó, maisjogarmine.com.br Você pode comprar, tá muito, mas muito, mas muito fácil Inclusive agora ó, vamos jogar uma partidinha, e aí vocês vão ver meu irmão, que até pra jogar em servidores, alguns tipos de servidores Você precisa ter um Minecraft original, entendeu? Até pra ter outras skins, fazer tudo, então ó, compre porque tá muito fácil Peça seu pai no Natal, sua mãe, fala Mãe, quero Minecraft original Aqui ó, tá esse site aqui ó, tá aí na descrição, você clica aí e vamos pro vídeo Ih, começou aqui galera E ficou lado errado Eu também ficou lado errado Eu botei esse mapa aqui, eu nem lembrava qual era Tá vendo galera, nós estamos aqui agora com o Mão e com o Pedro Sabe o que a gente tem? Sabe o que eu tenho? O que? Dinheiro? Minecraft original Ah tá Ó, você até é rico hein Então galera Não porque eu tenho dinheiro, que eu ganhei Nós estamos jogando aqui no Bad Wars, tá vendo? E o Bad Wars ele necessita de Minecraft original Você não consegue jogar com a gente Bad Wars aqui Se você não tiver Minecraft original Eu vou ter que aumentar aqui o meu video sets aqui, ó Senão eu não vou conseguir jogar Pronto, agora eu vejo lá Então, você precisa do Minecraft original, entendeu? Então, ó, vai aí na loja Que você já vai ver muito fácil de comprar O seu Minecraft original Se você não tem dinheiro pra comprar 90 e poucos reais aí a conta Sozinha, você pode muito bem Dividir aí com uma outra pessoa E pegar a compartilhada que é 20 e poucos reais Pelo amor de Deus, 20 e poucos reais Hoje em dia você não compra nada, hein Mas compra a conta no Minecraft Deram? Ó, é isso aí Meu irmão, já tô pegando meus parados aqui, ó Rapaz, esse mapa me dá uma agonia Pronto, por causa do negócio? Ah, aquele cantinho que não dá pra pôr bloco Fica meio quebrado, estranho Ah, é, tem isso Pedro, já tá invadindo já? Não, tô pegando diamante Diamante? Eu vou lá no outro diamante também Eu vou botar aqui no negócio aí Os caras já... Ah, os malucos ainda não foram... Os caras tão indo só pro meio Ninguém foi pros diamantes não É, então eu tô indo pro outro lá, mano Já tô indo pro lá Vamos invadir logo que eu quero terminar esse vídeo em 8 minutos, hein, Pedro? Só bora então, hein? Beleza Esse é pra ganhar É pra ganhar, meu irmão Ó o Pedro safado tentando... Ah, para! Para de quebrar meu bloco, Pedro! Para! Safado! Piserável Mano, Adriano, é muito burro Por quê? Eu já tava lá pegando diamante e tava no ponte ainda Mentira, burro Olha a minha amadura já Já tô com a amadura bolada já, ô, burro Calma aí... Tem naça, tem naça Vem, Pedro, vem, Pedro Vem, Pedro, vem, Pedro Vamos invadir os caras aqui Tô indo Aí eles ali, ó Tá sozinho Chega aí, vem, vem, vem Só caminho Vai, vai Vai, 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 vem Fui Invadiu Matou um Vai, 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 quebra, quebra Vai, vai Aê, vai quebrar Vou nada, tô tentando Ai, morri Ah, mano Você ia quebrar? Ih, faltava um bloco, cara É porque eles tinham bloco de madeira Madeira, madeira demora pra quebrar Mano, mas dá pra gente ir lá de novo Vem, nada Os caras tão fracos Dá pra gente ir lá de novo, hein, Pedro Tá, beleza Só deixa eu pegar uns gimas aqui, mano Pronto Tem que botar em velocidade Se botar em velocidade, a gente leva, hein Vou comprar uma maçã aqui Que a gente consegue invadir, pronto Aqui, ó Tô colocando o... Iron no baú, hein Você é rico, hein Aí vou lá Vou ter o gima aqui também Vou ter o gima no baú Bota a velocidade, Pedro Bota a velocidade Calma aí Ó, o maluco já tão vindo aqui, ó Tão? Tão, mas não vai render, não Tô indo aí Pode chegar aí, meu irmão Armo, hein Valeu Combado Ah, não acredito Ele botou um bloco na minha frente e correu Nossa senhora Ele ficou com um de vida, mano Que maluco safado Ele tá aqui em cima, Pedro Ah, ele me derrubou Ah, miserável Calma Que safado, mano Vai conseguir matar ele Eu tô tentando Falta um Tá Já pulou? Não, tô aqui Então, não pula não Não pula não que eu tô indo com espada de ferro Calma aí Tô indo com picareta agora também Mão, toma aqui Opa Valeu Tô indo, tô indo, tô indo Tô indo, Pedro Beleza Vem, vem, vem Peraí Pô, não tem um bloco, mano Peraí Tô pulando aí O cara vem aí Vai nada Meu irmão Aí ele aqui, ó Já tem um aqui Derruba, derruba Já tô aqui, já tô aqui Já derrubei um Ai, mano Olha que ia quebrar a cama Mal, morri, morri Olha que eu fui quebrar, mano Matei, matei outro Vem, Pedro Vem, Pedro Tô matando os caras aqui Peraí, tô indo Tô na barra Matei outro Ah, mano Ferrou, morri Nossa, tô com 5 kills, mano Cara, se a gente fosse junto, mano É porque a gente pulou Diferente aí Pulou no lado errado Me dá item Mano, que ódio Que ódio Isso é com madeira Madeira é chato Muito chato Tá vendo, galera Se tu quer jogar com a gente aqui, ó Minecraft original, malandro Não esquece Não dá esse mole não, hein Link tá aí, ó Na descrição Ó os caras atacando aqui Peraí Cara Matei um Eu vou fazer TNT, cara Vou guardar aqui no Vou fazer TNT Vamos levar ele rapidinho Ó o amarelo Ó o amarelo Ó o amarelo Aonde? Aqui, aqui Do lado esquerdo Tô vendo, tô vendo Tá vindo por cima É, não tem um bloco Ferrou Ele tá vindo no TNT, provavelmente Não dá Vai, vai, vai Ó o Pedro subindo com ele Boa, Pedro Não matei, mas tá ali Não, não matou não, mas Matou ainda atrás dele Seu safado Voltou ele pra correr Me dá dimas, Adriano Peguei, peguei Três dimas aqui Quatro, quatro dimas Vão botar em Não, daí pra eu pôr sharpness É, isso que eu ia botar Bota o bloco aí pra não ter risco Pronto Mano É isso que eu ia botar, pô Sharpness Ah, mas não dá Eu só tenho quatro dimas Tá no baú Mano, tem gold aí não? Tem gold aí não, Pedro? Fazer TNT, mano O zero Cara, vamo invadir os caras lá, mano Aí, por cima da TNT Achei ouro Então, beleza É, achou, né? Achou É, não tinha guardado no baú, não Vamo lá, vamo lá os caras Segura aí, irmão Tô indo no vermelho Tô de olho aqui Tô indo contigo, Pedro Que isso que tá soltando fumacinha? Tem alguém aí? Invisível? Ah, não, é a gente, né? É Bota TNT, Pedro Ah, eu botei no vidro O vidro não explode Ah, explodiu Puts Um pouco Ah, é picareta Mas não tem Eu tenho, sai Sai Quebrei Boa Matei um Aguenta aí Matei dois Eliminei o vermelho Tô indo pro amarelo Pelo outro lado Eliminei o vermelho Mano, tô com nove Nossa senhora Quanta coisa que eu tô Mano, vou invadir o cara Aqui com o que tem, meu lado Amarelo tá vindo Amarelo tá vindo Vai pular com TNT Tô voltando, tô voltando Ele tá aqui Já jogou Vai jogar TNT já É, mas não tem Precisa pegar ele Cara, vou me matar então Ah Morreu? Acho que tá bem protegido Ele jogou duas TNT Ferrou Ah, já caiu Caiu Puts Ele jogou três TNT aqui Ah, não acredito Ele jogou três TNT Putz Mano Eu com um monte de coisa aqui Cara, que raiva Tem que pôr vidro agora, Mau Por quê? Vidro não explode Agora já era Vidro não explode? Aham O cara tá vindo aí, mano Mano, tô com dez Mas vou colocar coisa pra nós Espera aí Já, já coloquei ali também Pra aumentar meu Nosso negócio aí Cara, tem armadura Vocês tem aí já? Eu tenho De terrinho Toma aqui, Pedro Toma aqui Eu não tô na base não Ferrou então Fazer maçã aqui Mano, fazer TNT aqui, Malandro Vou ter Protection 2 na armadura Tamo aguentando mais Beleza Mano, tô com quatro maçãs e TNT, mano Eu tô com dois TNT Caraca, ferrou, meu amigo Tu tá onde? Na ilha de quem? Do verde Agora pode vir com a gente, irmão Aqui, ó Amarelo, amarelo, amarelo Voltou correndo Boa Ah, que mentira O cara caiu no mesmo lugar, mano Você morreu? Mas que vacilo Tu tá onde, Pedro? Eu? É Indo quebrar o amarelo Nossa, olha o Pedro, mano Vou morrer, vou morrer Ó o amarelo aí, irmão Ó o amarelo aí, irmão Ele tá com o Dima, ele tá com o Dima Ele tá com o Dima Ó o amarelo aí, irmão Tá com o Dima de proteção Ele tá com o Dima de proteção Matei Boa Ganhamos! Que isso? Meu irmão, olha aí, ó Pedro com 10 e eu com 8 ainda Conseguimos ganhar, galera Mesmo perdendo a cama Nossa senhora Tá vendo? Quem tem conta original Consegue fazer essas brincadeiras aí, né, Malandro? Até quando você é ruim Você consegue pelo menos Uma kill que nem eu Nossa senhora Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Não se esqueça de dar o joinha Se inscrever no canal E ativar o sininho Que é muito importante O YouTube diz que é importante Eu não sei se é ou não é Mas a gente vai julgar que sim Então ativa o sininho Que é importante demais E dê o joinha de verdade, cara Mas dê o like Que é importante demais E o primeiro link aí na descrição É o que, irmão? O primeiro link que tem aí na descrição É do site lá Pra você poder comprar sua conta de Minecraft original É isso aí, herói É isso aí E o nosso livro também tá lá Então aproveita e compra também Então até daqui a pouco Mais um vídeo Falou! Tchau! Tchau! Woo!